A partir de hoje eu vou apresentar algumas novidades da Duna Atelier. Muita gente não sabe, mas a Duna Atelier tem uma linha especial de produtos, inclusive desconhecidas do público. Esses produtos são sensacionais. Eu vou mostrar para vocês hoje como montar uma guirlanda. A guirlanda de Natal 3D da Duna Atelier. Ela é fantástica e é desconhecida do público. É super fácil de montar. Vou mostrar para vocês como funciona. Você abre a embalagem, super prática, super fácil. Vem uma folha com instruções de montagem, como essa daqui. Vem tudo descrito, como você deve fazer. Super prático e eu vou mostrar como é que faz isso ainda. Você pode ter a folha, o produto da folha e pode acompanhar no vídeo como faz. Então tudo aqui bem explicadinho, muito bem. Já vem pré-pintada. Ela vem com uma cor branca no fundo e ela é desmontável. Você vai destacar as peças daqui. Aqui junto se encontra essa peça que faz parte do arco da guirlanda. Então aqui você tem, você vai destacar as peças. É super fácil de destacar. Não tem perigo que se alguma coisa vai quebrar aqui. A armação dela não é a peça. A peça é super forte. Vocês vão notar aqui nessa peça que ela tem nenhuma peça enumerada. Do jeito que você destaca aqui, ela já pode ficar. Nenhuma peça enumerada. Mas tem duas peças em uma. Das outras, duas peças são numeradas. Tem a número 1 e a número 18. Essa é a peça de início e a peça finalizadora. Não que necessite começar com elas. Você pode deixá-las por último. Não precisa iniciar com ela. Aliás, eu acho que o passo certo, faz tempo que eu não monto isso aqui. O passo certo é deixar por último. Então deixar a peça número 1 e a 18, por via das dúvidas, por último, que não vai mudar nada. Certo? Já temos aqui a 1 e a 18. No momento, para mim, é a finalizadora. Muito bem. O que eu já tinha começado, estava brincando antes de começar o vídeo, é simples. Você vai trazendo as peças. Vou começar de novo. Você vai observar que ela tem que ficar sempre com essa parte, essa parte aqui para cima. Isso daqui sempre vai ficar para cima. Sempre. Em todas elas, vocês vão encontrar isso. Esse lado para cima. Então vamos começar com qualquer uma. Posiciono o lado na minha mão. E vou fazer isso daqui. Simplesmente levo de lado. Viro aqui no meio. E pronto. Tenho duas. Estou começando o outro. Vem que a terceira agora, essa daqui, eu tenho que encaixar aqui dentro. Esse é o lado que vai ficar para cima. Então, e sempre no final dela, certo? Então vamos lá. Assim. Ela encaixa, ela passa certinho aqui e depois você gira, observando esse lado ficar para cima. Você gira dentro, ela tem espaço para girar. E vai trazendo. O ajuste aqui, de como vai ficar encaixado, vai, só será necessário no final, quando você estiver formando aqui, a guirlanda. Ok? Então vamos dar uma acelerada para chegar. Muito bem. Estamos quase finalizando a parte do arco. Aqui vocês vão notar que o arco começa a se fechar e entrar, inclusive, um pouco. Se for mais confortável, pode continuar dessa forma. Não tem problema algum. Porque depois... A gente já ajeita. Ela tem bastante elasticidade, o conjunto. E não tem problema, não vai quebrar. Muito bem. Estamos chegando próximos das últimas peças. Agora, vou dar uma ajeitada, puxar um pouquinho para fazer o conjunto combinado. O que tem que observar é que essa parte aqui, as duas partes, tem que ficar encostada e não distante. Então tem que ir ajeitando. Ok. Então vamos para as últimas partes. Agora temos o número 1 e o número 18. Então vou colocar o número 18 aqui, na mesma posição. O número 18, aliás, vai ficar virado para dentro. E agora o número 1. Aqui tem uma facilidade agora para engatar o número 1. Tem uma parte, a parte da peça número 18, é totalmente aberta. Para que esse encaixe aconteça. Não teria como fazer a manobra. Então... Agora a peça vai passar inteira. Eu acho que eu coloquei errada. Aqui é de fora para dentro. Essa parte aqui eu tenho que treinar. Assim, e assim. Então vamos colocar aqui. Devei de novo. E assim. E assim. Agora está certo. E agora você vem aqui e coloca aqui. Certo? Muito bem. Aí encaixou. Agora temos que dar uma puxadinha porque ela está muito... Muito bem. E agora... Temos aqui o arco da Kirlan. Então notaram que a última peça foi colocada por cima. Certo? E agora só vendo o número para localizar ela. Está aqui o ataque dela. Onde ela foi passada. É aqui onde ela sai. E onde ela encaixa. Essa é a peça número 1. Que vai ser a última peça a ser colocada. Então temos aqui a Kirlan. Como diz na instrução. Você pode colocar cola para madeira. Cola amarela. Ou cola branca de madeira. Ou de uso escolar. Pode colocar a cola aqui. Junto das emendas. Para você... Se vai ficar permanentemente montada. Se não, você pode montar ela para usar no Natal. Ou na Páscoa. Ou se tiver o costume. E depois disso. Você pode desmontar para guardar. Fica mais fácil. Se tiver colada também. Dá para guardar bem. Pode botar dentro de um saco preto. Que vai proteger bem a cor. Lacra ele bem. Um saquinho de lixo pequeno. Preto. Que caiba a guirlanda. Tá? Muito bem. Agora vamos na parte da guirlanda. Essa parte aqui. Ela está pintada de branco. Eu peguei. E passei uma ideia. Você pode pintar a chapa inteira. De verde. Pode pintar de vermelho. Pode pintar de prata. Na cor que você achar ideal. Vai ficar. Todas vão ficar bonitas. Ou você pode fazer o seguinte. Pintar a flor na cor vermelha. E pintar as folhas na cor verde. Também fica bonito. Então eu tenho aqui a parte que eu fiz de dourado. Peguei e pintei. Peguei uma chapa. Coloquei. Fiz uma armação de cartolina. Por fora. Para a tinta não ir muito longe. E apliquei o spray. A trinta centímetros de distância. Aplicando a camadinha. Não pinta na hora. Aí você aplica. Passa umas. Sei lá. Nove vezes. Três. Para cada lado. Espera dez minutos. Passa de novo. Agita bem o spray. E passa. Eu usei nesse caso um spray dourado. Ele é mais rápido. É de secagem rápida. É muito mais prático. Então você passa aqui assim. Certo? Agita bem. E passa. Trinta centímetros de distância. Faz duas demãos. Deixa dez minutos. Depois aplica. Não muito perto. Porque senão vai escorrer. Vai criar bolha. Tem que ser de longe. Depois que termina. Não esquecer de fazer. O pessoal esquece de fazer o seguinte. Vira a lata. Você vira a lata. Com o bico do spray. Para baixo. E aperte até parar de sair a tinta. Por quê? Isso evita que a tinta seque dentro do cano. E você não perde a tinta. Vai usar ela sempre. Depois deixa fechar. Então. Está aqui. Agora. Como igual aquela parte ali. Essa parte. Ela praticamente. Ela se solta. Então você vai soltar ela. Da chapa. Ela tem um. Algumas ficam um pouquinho presas. Mas não tenha medo de. Dar uma apertada nela. Porque elas são. Firmes. Ok. Essas aqui são as folhas. Da para dar dica no vídeo. Dá para fazer. Como. Uma dica fica. Dá para fazer quadros. Com as folhinhas. Fazer uma montagem também. Mas elas são muito bonitas. A gente também tem que fazer o quadrinho. Olha que lindo esse gabarito. A Julie está sugerindo que o gabarito também dá para fazer um quadrinho. Você pinta um fundo. E aplica o quadrinho dourado por cima. Pode até fazer primeiro com a caneta um molde. Embaixo. Pinta no lugar das folhas verde. Pinta de verde. No outro pinta de vermelho. E ainda coloca o quadrinho em cima. Vai ficar show de bola. Já pensou com a guirlanda junto? Dá uma combinação sensacional. Então está destacando as últimas peças. A última peça na verdade. Deu. Aqui na instrução vem também uma. Uma numeração. Essa numeração é a sequência. É só você escolher a folha pela numeração. Cada uma delas tem um lado. Certo? Então vou tirar isso daqui. Da cá. Então está. Vou montar a guirlanda. Aqui já tem os lugares. Aqui essa parte que aparecia um gancho. É a parte onde vai encaixar as pétalas. Aí um, dois, três. Vou separar a folha número um. Deixa eu ver. Ela fica. Então essa é a número um. Certo? Porque isso é a sequência que você vai. Pode começar de qualquer lugar. Mas só a sequência. Essa também é a número um. Então ela cai de novo aqui depois da terceira. Tá? Vamos para a número dois. A folha para o outro lado. Essa é a número dois. Não é, cara? Vamos dizer que a flor fica para cima e a folha para o outro lado. E a número três, que ela é só... Ela é lisa. É essa daqui. Essa é a número três. Então vai ser sempre essa sequência. Número um. Número dois. Número três. Eu vou começar para fazer. Então vamos lá. O encaixe é simples. Ela vai pegar... Deixa eu mostrar aqui. Isso daqui é o encaixe. Isso daqui é o encaixe. Ok? E aqui está o encaixe. Junto com essa parte aqui que ajuda a amarrar a outra parte. Ela pega aqui e amarra esse daqui. Vou mostrar. O encaixe é o encaixe aqui. E vai... Ela com a ponta... A ponta dela vem até aqui dentro. E ajuda a amarrar a guirlanda. Vai dar firmeza nela, tá? Esse... Essa elastricidade toda que ela tem, ela vai perder devido às pétalas. Certo? Então depois você vem com a número dois. Colocar por cima que senão é difícil de olhar na parte da... Então eu vou vir com a número dois. Número dois aqui. Está vendo? Está amarrando. Número três. Pode colocar cola se quiser, mas não tem necessidade. Número um de novo. Sentir dificuldade para encaixar, observe que ele pode estar travando em cima dessa peça. Você aproxima ela para fazer o encaixe. Ok? Número dois. Muito bem. Então, você vai encaixando e observando para não... Se tiver dificuldade é porque essa peça está atrapalhando. Certo? Ok. Vamos de novo distribuir aqui. Temos então o número um. Número dois. Número três. Temos um. Número dois. Número três. Temos mais. Temos aqui. Número três. Volta. Então, quando chegou o número três, voltamos para o número um. E assim. Tente. Dois. E agora, com muito cuidado, porque vai ficar na parte de baixo, que tem que ficar complicada. Já que não estragar nada, vai passar a última peça. E agora, com muito cuidado, está montada, perfeita. Onde você pode colocar cola, mas não precisa. E ela, o próprio arco da guirlanda, vai encaixar na parede. Eu acho que essas peças aqui, de repente, seria uma boa ideia, colocar cola para não cair. Às vezes, se você tiver problema de, né, se venta muito na tua região, ou se, por acaso, tem muita umidade, seria interessante colocar cola para ficar super linda. Vai ficar muito bonito em qualquer cor. Vermelho, verde, toda vermelha, toda vermelha, ou separando vermelho e verde, ou a cor que você preferir para as flores. Ok? Então, encerramos por aqui, e até o próximo, e temos outros lançamentos inéditos, que nunca foram mostrados. Até o próximo Duna TV.